Olá amigos, eu sou o Marcelo Bolinha e hoje trago para vocês um recado muito importante. Depois de muitos pedidos, estou reabrindo as vendas do meu curso online Costela e Costelas. E para presentear você que sempre me acompanha aqui no canal e me motiva para fazer mais e mais conteúdos de carnes, cortes e churrasco, o meu muito obrigado. Mas o vídeo de hoje será... Será não! É uma aula muito especial deste curso. Sabe aquele costelão grande, né? 6 a 8 a 10 quilos e que demora de 6 a mais horas para assar? Pois então meus amigos, eu asso ele em 3 horas. Te mostro direitinho toda a técnica de como assar em 3 horas. Não está acreditando? Então assiste a aula até o final para te ver. Para mim, a costela é a melhor carne do churrasco. A mais saborosa também tem que ser feita da maneira correta. Custo-benefício, muito bom! E você? Compartilha também desse gosto? Então tu não pode perder o meu curso. Os alunos que já fizeram, gostaram demais! Gostou? Ficou interessado? Então ali embaixo tem o link da compra do curso. Boas aulas, bom curso, bom churrasco e um abraço do gaúcho! Amigos, nesta aula número 4 eu trago um corte e um assado da cultura do churrasco. Que se chama a costela janela. A costela 8 ossos, aquela que uns usam 6, 8, alguns dizem até 10 horas para fazer. Eu mostro como se faz em 3 horas, aquela baita costela e que fica um belíssimo assado. Vai até o final da aula, que além do assado, eu dou muitas dicas e segredos desse corte maravilhoso. Olha que peça mais linda essa! Bom, já mostrei a vocês aqui que tem 8 ossos, né? Então nesses 8 ossos, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar, eu vou marcar aqui, vou tirar uma fatia aqui assim na serra, mas eu quero marcar com a faca antes para deixar ela bem bonita, né? Então eu vou marcar aqui para deixar a chuleta ou bisteca bem bonita. E aqui no outro lado também, olha onde eu marquei aqui, eu deixei a chuleta ou bisteca e um pouquinho da bananinha aqui, um dedinho de bananinha praticamente, e marquei ao lado. Nessa marcação, eu venho aqui para esse outro lado e vou marcar onde agora? Vou marcar então, mesma coisa, eu vou pegar aqui a bisteca e vou cortar. Como eu preciso de um pouco mais de costela, eu vou avançar um pouquinho aqui, olha. Então eu vou cortar assim, olha. Aqui, olha. Deixa eu dar uma marcadinha antes, marcadinha na carne. Porque se existe uma coisa que a gente fala muito, quando fala em cortar carne é faca é feita para cortar carne e serra é feita para cortar o osso. Então, vamos lá, olha. Cortando a costela, devagarinho, não temos pressa. Só que, né, tem que cuidar para não serrar a mesa, né? Tem que serrar só os ossos. Vamos virá-la aqui. Pesadinha, já está se quebrando já. Ela não parece, pessoal, mas ela é pesada, tá? E, olha, aqui eu vou levantar, vou botar um pouquinho a mão embaixo para calçar o osso, olha. E vou levantar agora aqui, olha, porque senão eu não estou conseguindo, tá? Então, ó, serra manual, né? Para vocês poderem ver. Tá. Já marquei tudo. Agora, gente, vou finalizar o corte. Sempre que você puder finalizar o corte na faca, é melhor. Sabe por quê? Porque a carne aparece. A gente mostra exatamente o que o cliente quer ver. E aqui eu tenho uma tambre. Eu posso fazer esse corte inteiro com uma tambre ou sem. Eu prefiro sem uma tambre, tá? Então, para apresentar costela sem uma tambre, eu vou tirar essa peça de novo para preparar a costela sem uma tambre. Matando é uma peça muito simples de tirar, ó. E também, uma das... Olha como é fácil tirar. É aquele conjunto, né, pessoal? A carne macia com faca boa. Olha só como sai fácil. Gente do céu. Já foi. Já saiu uma tambre, ó. Isso aqui, pessoal, também, ó. Esse corte é uma coisa dos deuses. Quando está nesse vermelhinho com essa gordurinha. O que quer dizer esse vermelhinho com essa gordurinha? Animais precoces. Mais clarinha, mais precoce. E também, o que isso quer dizer? Maciez. Tu não procura maciez na carne? Aqui tem uma grande dica, ó. Carne bem clarinha e a gordurinha junto. Tá bom? Mas o matambre também não é a vez dele hoje. Costela a oito ossos é o momento. Então, a costela... Ó, tá pronta já. Costela a oito ossos tá pronta. Ó, aí, agora, como eu vou fazer ela na churrasqueira. Agora tem um outro segredinho que eu quero contar pra vocês. Tá? Primeiro, eu vou pegar e tirar essa pele aqui, ó. Ó. Segura e puxa. Se ela sair facinha assim, já é um grande indício de costela de alta qualidade. Ok? Depois disso, pessoal, eu quero fazer uma outra grande dica nela. Olha aqui, ó. Bem vermelhinha. Sinal de quê? Carne fresquinha. Tá? Mas, qual é a grande dica aqui antes de colocar os espetos? Que eu vou fazer essa costela aqui em três horas na churrasqueira de espeto. Porém, eu não quero que depois de pronto ela desfie. Eu quero que ela fique macia, a pessoa pega o garfo, corta e come. Mas não quero que desfie, tá? Só que eu quero, na hora de servir, eu quero retirar o osso. Como é que eu vou fazer para retirar o osso na hora de servir, assando ela em três horas? Uma coisa bem simples, mas muito útil. Que meu avô, quando me ensinou a assar, sempre fazia isso. Presta bem atenção. Pega a pontinha da faca e cada osso, ó. Risca, ó. Em cima do osso. Ó. Faz um cortezinho com a pontinha, ó. Só em cima do osso. Não em cima da carne, ó. Do começo até o fim, ó. Pessoal, o que vai acontecer? Essa membraninha aqui, ela não vai estragar a carne depois de pronto. Ela vai facilitar a membrana para a membrana se abrir depois de assada. Ela começa a assar, ela já começa a se abrir. E acontecendo isso, pessoal, quando você vai servir a costela, quando ela está pronta, em três horas, você simplesmente pega o ossinho e puxa. Ele sai fora e não sai com carne. Até pode sair com carne, mas a intenção é deixar ele sair sem carne. Tá? Então é isso. Tirar aquela pele daqui e marcar o ossinho. E depois o assar, daí, já já, eu vou espetar ela e vou botar aí. Primeiro, vamos mostrar como é que ela fica, então, o corte na tábua. Olha só que pedaço. Agora vamos pegar, vamos colocar os espetos e vamos na sala. Bom, amigos, nessa costela do traseiro, que é a peça oito ossos, que eu já risquei o ossinho, né? Naquele segredinho que eu não contei antes para vocês. Olha como essa carne está bonita, gente. Olha o vermelhinho ali, ó. Eu quero fazer ela, como eu comentei para vocês, em três horas na churrasqueira. Se você conseguir notar, tem um fogo lá ainda. Ou seja, o fogo está quase pronto, que eu vou puxar. Eu estou usando só lenha, lenha de angico, raiz de angico e lenha de angico. Eu vou pegar essa costela, vou colocar dois espetos e vou colocá-la na parte de cima. Mas antes disso, eu vou alinhar o fogo, tá? Mas vamos ver, então, como é que eu vou colocar os espetos e o sal para depois colocar no fogo, ok? Então vamos lá. Vou me debruçar aqui para pegar a peça. Olha que peça mais linda, olha que peça mais linda. Lindaça, lindaça, lindaça. Vamos tirar essa tábua daqui agora. Então, meus amigos, ó. Eu vou escolher o lado mais grosso para o fundo da churrasqueira. Então, vamos pegar aqui os dois espetos. Vamos lá, ó. Eu vou pegar e vou começar a espetar, tá? Como é que eu vou... Todo espeto eu estou colocando ele, eu estou olhando ele aqui, ó. Eu estou sentindo ele batendo no ossinho, ó. Ele tem que bater no osso. Ele tem que ladear todo o osso para chegar no final, ó. Ali, ó. Tá? Essa parte é a mesma coisa, ó. Vamos lá. Eu bato no osso e puxo o espeto de volta, ó. Bato no osso, puxo o espeto de volta. Bato no osso e puxo o espeto de volta, ó. Não faz mal que aqui na ponta ficou quase tortinho, tá? Então, ó. Eu vou deixar os espetos iguais. Vou fazer uma medição na churrasqueira. Pego um espeto maior, vou fazer uma medição na churrasqueira, ó. Então, eu sei que aqui é onde vai ficar a carne, ó. Bem certinho, ó. O espeto bate lá no fundo e sobra três dedos, quatro praticamente aqui. E mais lá no fundo. Só que o seguinte, ele está muito pra cá. Então, eu vou, ó, puxar um pouquinho e puxar um pouquinho. Ó. Tá? Então, meus amigos, enquanto o fogo está quase pronto, normalmente eu tenho mania de fazer isso aqui, ó. Deixar o espeto escorado. Vai esquentar, vou queimar uma mão pra tirar ele depois. Então, vou tirar ele de cena aqui. Essa carne está praticamente pronta, tá? E como é que eu chego no açougue, na boutique de carnes, supermercado, na área da carne? Como é que eu compro uma costela que nem essa? Que vocês não vão acreditar depois de pronto, ó. Ela está praticamente desmanchando. Depois dessa área que ela está macia agora. Depois de pronto, então, nem se fala. Bom, primeiro lugar. Essa costela se chama do traseiro. Às vezes ela pode vir de sete a nove ossos. Depende da empresa, depende do lugar. Eu optei por oito ossos, que é o corte tradicional do traseiro. Olha aqui o nível de gordura, ó. Carne e gordura. Então, como é que eu consigo saber que ela é muito boa? Eu quero uma carne muito boa, tá? Se eu não conseguir comprar uma carne excelente, de qualidade, o meu assado pode também não ter qualidade. Então, muitas vezes, meus amigos, é óbvio, pagar um pouquinho mais caro, aliás, na hora de comprar a carne. Mas olha só, vamos identificar uma costela boa? Ossinho, ó, bem fininho, olha aqui, ó. Bem, bem fininho, tá vendo, ó? Ele não é grosso nem largo nesse corte aqui. Gordura, parelha de fora a fora, após tirar uma tambre. Gordura, carne. Gordura, carne. Tem a gordura de cima e essa gordurinha entre os ossos, que são as bananinhas. Assim que a gente escolhe uma carne de qualidade. Ela tem que ser clarinha, gordura viva, o vermelho vivo e o ossinho pequenininho. Esses são três indícios que a carne vai estar com muita qualidade. Coloquei o espeto, espetou fácil também. Ela vai estar macia já antes de começar a assar. E meus amigos, de novo eu repito, o açougueiro que vai praticamente lhe ajudar demais nesse corte para o assado. Ou também uma carne que tenha grife, que tenha marca. Por isso que eu disse que, às vezes, quase sempre, né? Ela vai ser um pouquinho mais cara que uma carne comum. Tá ok? Então deixa ela aqui, eu não vou botar sal ainda, porque eu tenho que arrumar o fogo. Então assim que eu arrumar o fogo, o fogo estiver pronto como eu quero, ela vai para o fogo e três horas eu quero deixar ela lá pronta. Qual é o primeiro lado que vai para o fogo? O lado do osso, esse lado aqui, ó. E aí depois, quando ela ficar pronta, o lado do osso, que vai demorar mais ou menos aqui na parte de cima, no fogo brando, tá? Em torno de umas duas horas, duas e vinte, tá? Quando eu virar, é só para finalizar a parte da carne, porque a parte do osso está assada, ok? Então vamos verificar o fogo. Cuida aí! Bom, amigos! Nossa, é até um calorzinho ali. O fogo já está pronto, tá? O que que eu fiz no fogo? Presta atenção. Olha aqui, ó. Puxei toda a brasa para cá. E agora, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contém até dez, porque o fogo está brando. Lá naquele canto está muito forte o fogo, mas aqui onde o fogo está brando, contém até dez, tá? Então prestem atenção, ó. Vou salgar agora como eu salguei as outras carnes, normais, ó. Vou pegar a gamela, igual que a costela é muito grande, tá? Vou bagunçar um pouco aqui, ó. Falar sem bagunça de costelão não existe, né, gente? Essa é a festa, né? Eu, de novo, vou explicar o sal que eu estou usando, tá? Eu estou usando o sal moído, porque depois de pronto eu não preciso bater, tá? Salgando aqui na ponta, ó. Olha que barriga isso aqui. Isso aqui para um açougueiro é lindo, imagina, para um cliente, então. Ó. Não tem sal demais, pode olhar bem, tá? Pode olhar o outro lado, ó. E vamos colocar ela, então, ali naquele canto, bem para o cantinho, com o lado do osso primeiro, tá ok? Vamos lá, ó. E agora, meus amigos, lembrem que eu comentei, em três horas, eu vou assar o lado do osso praticamente em duas, duas horas e vinte, mais ou menos, ou até duas horas e quarenta, tá? E aí, quando o osso está assando, ele também cozinha a carne, ele esquenta e vai cozinhando a carne. Vai assando. Aí a parte de cima é um detalhe, então eu tenho que assar bem a parte de baixo, sem queimar, e na certa hora eu vou, ó, pá, virar, finaliza a parte de cima, até se eu quiser descer o andar, eu desço, nessa parte aqui, ou aqui, e eu vou ajeitando o fogo. Então, no mínimo, duas horas e vinte, neste fogo que contém até desço, ok? Então, deixa rolar essa daqui, que quem sabe, né, vamos ver como é que está a produção aí, de repente vamos fazer mais um outro assado, tá bom? Fica segurando aí. Bem, amigos, agora eu botei uma luva, porque eu tenho um certo problema aqui, tá? Eu peguei uns espetos, aliás, no dia da gravação, deram um jeito nos meus espetos, né? E até eu quero deixar um recado pra vocês, espeto, mulher e carro, uma coisa que não se impede, não, espeto não impede de jeito nenhum, apertou cinco, não volta nenhum, ou volta um, dois, ou volta trocado, não impede espeto, de jeito nenhum, tá? Eu estou com uns espetos aqui, que eles são mais flexíveis, então eu vou puxar com a tela, ela vai cair. Então, eu vou ter que usar uma luva, para puxar ela, para mostrar pra vocês, mas vocês não imaginam, como ela já está. Ela está aqui, em duas horas e trinta, naquele fogo brando, onde eu contei aqui, até dez, ó, tá? E depois eu vou querer colocá-la aqui, debaixo, onde eu vou contar até cinco, tá? Então, eu vou tirar a costela, para mostrar pra vocês, como é que ela ficou, e depois eu vou, arrumar o fogo de novo, que eu quero contar até cinco. Aí eu quero deixar, de vinte a trinta minutos, o outro lado, para terminar, e entregar o costelão, em três horas, tá? Não esqueçam, desde o começo eu comentei, eu não vou fazer no costelão, onde a carne vai se desfiar, em alguns lugares você vai, carne está desfiada, não é carne desfiada, é carne assada, carne assada, você vai cortar com a faca, vai pegar o garfinho, e vai comer, e ela vai estar muito macia, mas ela não vai desfiar, tá? Olha só, eu vou tirar agora então. O que vocês acharam, meus amigos? O que vocês acharam, meus amigos? Está caindo do espeto, ó. O que vocês acharam, meus amigos? Eu vou dar uma olhadinha para cá, ou se o seu, ó, não vou tirar agora, mas, ou se está soltando, né? Olha o osso fininho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está oito ao osso. Vamos voltar para o fogo? De novo, eu não vou bater, tá? Vou mostrar esse lado, que está mais bonito, olha só. Espera aí, aqui não deve estar tão quente. Olha os ossinhos, olha aí, os ossinhos, tá? Agora eu já posso tirar aqui a luva. Vamos tirar, limpar os, os espetos de novo, que não tem porquê. Olha aí o espeto, olha aí o espeto. O espeto veio todo dia inteiro. Espeto limpo, tirando, tirando o espeto, sabe que nem uma manteiga, tirando outro espeto, também saiu muito fácil. e agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou virar a peça, tá? Vou botar a luva de novo, para ela não cair da tábua. Vou virar a peça aqui. Espera aí, deixa eu pegar, deixa eu pegar ela assim, pegar aqui por trás, e, ó. Pô, gente, já que eu estou por aqui com a luva, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o ossinho que está caindo aqui, deixa eu ver se está quente. Ah, não está mais tão quente. Ó, isso que eu queria mostrar para vocês, ó, o osso sai, tá? Fica, toda, a bananinha, Gente, olha, o ossinho fininho. Por isso que uma das coisas que, desde o primeiro capítulo, eu quero ensinar vocês a comprar, quando você tem carne de qualidade, gente, não quero me nosprezar ninguém no assado, mas fica mais fácil de assar. Carne de novelho precoce, assam até mais rápido. Olha aqui, ó. Olha o ossinho, Vamos dar um cordezinho para ver como é que ficou essa costela, vamos ver se eu assei direito em três horas. Bom, então vamos trazer ela para cá, por causa da tábua, e agora, vou dar um corte aqui, ó. Aqui na ponta vai me, trancar um pouquinho a faca, mas aqui, ó, ó. Trancou aqui no osso, que eu falei que ia trancar. Já destrancou. Já bem que o pessoal botou uma luz boa aqui, porque minha nossa senhora. Opa, batendo no osso. Opa! garfo da vovó, né? Será que eu fui lá na gaveta dela e a família, então não tem problema. Meus amigos, eu quero dar uma olhadinha nisso aqui. Bom, tem uma coisa para dizer agora, que eu fiz esse galerão aqui em três horas. Para quem não acreditava, está aqui feito. Meus amigos, para esse corte de carne, para esse assado, eu tiro meu chapéu e mostro a careca. Show de bola. Que baita assado. Viram, pessoal? Então, como é simples fazer um assado de costela-janela e está aqui, está aqui a entrega, está escorrendo tudo, está molhando a tábua toda aqui do suco da carne. Realmente é demais. Como eu estou assando, acho que eu posso experimentar uma provinha aqui da pontinha. Gordurinha com carne. Assim que se come. Já foi. Então, mas fica que tá. Fala, gente. Se gostou desse, segura que vem o número 5. Você não vai acreditar o que eu ando fazendo aqui com as costelas. Segura aí. Tchau.